Que isso? São os dois peixes que estão aqui! Então eu vou propor um desafio. Cabo de guerra. Tá muito difícil! Acabou, Edu! Nós vamos perder! Fala, pessoal! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal da... Família Rocha! E eu sou a Rafaela... E eu sou o Lucas! E hoje nós teremos participação especial! Ué, cadê o Pietro? Agora, cadê o Lucas? Ué, cadê o Lucas, gente? Todo mundo sumiu! Cadê? Ué, cadê a Gabi? Ah, meu Deus! Não acredito! Gente, eu estou aqui hoje com a mamãe Morgana. Tudo bom, pessoal? Do canal Gabi, Pietro e família. Mamô e Pabrito. Pabrito, eu falei Pabrito, olha, gente. É o Lucas! Acontece! Do canal Gabi e Pietro Família Games. E olha só, gente. Quem é esse aqui? Pietro! Pietro! Quem é você? Lucas! E eu sou a Gabi. Gente, eu estou encantada com o olho da Gabi. Olha só. Vem cá, Gabi. Eu fiz uma maquiagem especial. Olha essa make. Que princesa! A Manuzinha está com a vovó, porque ela chegou da escola e dormiu. Aí eu deixei ela lá. Mas nós já vamos buscar. E aqui, pessoal, a gente está curtindo muito a nossa tarde. Estamos curtindo muito mesmo. Já falei para vocês. Gente, ainda por cima a gente vai jantar. Todo mundo jantando hoje. Vai, vamos jantar, pessoal. Mas olha só, eu já disse para eles, gente, de todos os personagens que aparecem aqui no canal. Aparece face. Né, filho? Quem mais aparece aqui? O Coringa. O Coringa. Blue. O Blue. Mas quem? O Orange. Isso, gente. A Pink. E no canal deles, pessoal, também aparecem todos esses personagens. Tem Coringa, tem Face, tem... Tem a Zap Pink. Tem Zap Pink. Tem, tem Cade Cavalos. Tem Cade Cavalos. Então, assim, eles sabem o que nós passamos aqui com esses vilões. Então, ó, corre. Depois desse vídeo aqui, corre para o canal deles e se inscreva. Tem muita paródia legal, vocês vão gostar. Ai, meu Deus. O que foi, Lucas? Que isso? Que isso? Ai, meu Deus do Códia. Eu acabei de falar em vocês. Gente, são os dois faces que estão aqui. Morgana, são os dois vilões. Meu Deus, agora eu fiquei com medo, Rafa. Olha o que eles querem aqui. Eles querem entregar nossa festa. Faces, entra aqui. Pode entrar. Vamos ver o que eles querem. Gente, eu vou abrir a porta para eles. Tá bom. Ó, ó. Fica aqui, fica aqui, ó. Faces, nós estamos aqui curtindo a nossa noite com essa família maravilhosa que está aqui. E o que vocês vieram fazer aqui na nossa casa justamente hoje? Sim, vocês pensam bem. Essa festa maravilhosa. Todo mundo se divertindo. Isso não é legal. Eu não estou gostando. E não convidar a gente. É isso que vocês vão convidar a gente. Por quê? Calma, calma. Como que vocês querem ser convidados se vocês só atrapalham a nossa festa? Não tem como convidar vocês. É claro que não. Vocês sabem que os faces moram aqui na casa da família Rocha. Hã? Sim. Gente, olha só. Já que vocês estão aqui e vocês querem muito ficar aqui na nossa festa, atrapalhar o nosso encontro, vai desembuchando logo. O que vocês querem? O que vocês querem? Nós queremos participar. Nós queremos ser da família Rocha e da família também. Do Gabi, Pietro e Família. Morgana, Gabi e Pietro, vocês vão deixar eles participarem do canal de vocês? Vou deixar a sítio que a gente vai participar da família. Vocês abora. Olha, olha só. Olha só. Calma aí. Calma aí. Vamos acalmar. Então eu vou propor um desafio então. Pode ser? Pessoal, vocês gostam de desafio? Se gostam, já deixa like. Quem gosta de desafio que levanta a mão? É todo o desafio. Então olha só. Vamos lá então. Presta atenção. Eu quero... Eu quero... O que vocês acham da gente fazer um desafio de cabo... De cabo de guerra. Não. De cabo de guerra. Cabo de guerra. Quem vencer vai levar essa pipoqueira pra casa? Ah, não. Pipoqueira não. A pipoca. Vou fazer a pipoca agora. Quem gosta de pipoca? Eu. Eu. Então a gente faz assim, ó. Quem vencer... Quem vencer vai levar a pipoqueira. Você falou. É tudo nosso. É tudo nosso. É tudo nosso. Calma. É tudo nosso. Não. Olha a bagunça que vocês estão fazendo. Gente, eu admiro todo o nosso. Não estou acreditando nisso. Vocês vão limpar. Vocês vão limpar. Olha só. Vamos levar a pipoca. Vamos levar a pipoca. Não. Vamos levar a pipoca. Olha só. Olha só. Olha só. Vamos acalmar o coração. Vamos lá. Senta aí. Senta. Senta. Calma, filha. Luca, Luca, respira. Solte seu ar. Calma. Respira. Calma, calma. Estou calmo. Vem aqui. As crianças já acalmaram os feios. Presta atenção. Olha a bagunça que vocês fizeram na minha casa. Então eu mudei o desafio. Mudei. Não vai levar a pipoca nenhuma, não. Quem perder vai ter que limpar o tapete. Isso aí. Ok? E quem ganhar vai ganhar uma pipoca. Então já estou aqui preparando que vocês que vão limpar o tapete todo. do que eu vou escrever. Não, você que vai limpar. Eu vou vencer você. Você que vai limpar. Olha só então, Lucas. Pega lá então a corda. Lá no congelador. Porque sabe, pessoal? Acorda, Lucas. Acorda, Lucas. Eu escondo no congelador a corda. Pega aí embaixo. Muito bem. Porque ela está bem geladinha. Agora fecha a porta. Eu agindo. Gente, olha só. A corda está aqui. E nós vamos fazer o seguinte. A gente aqui, a família Gabi Pietro, eu e o Lucas contra vocês dois. Porque vocês são muito fortes. Não. É. Não, não vai ser não. Sabe por quê? Não vai ser fácil porque todo mundo que já comeu, está todo mundo forte, está alimentado. Vamos lá. Sabe aí na ponta. Fácil. Vamos lá. Ó. Aqui, ó. Deixa eu botar esse controle aqui. Vou colocar o controle. Sim. Para ver quem vai ganhar. E eu vou ficar filmando, hein? Vou ajudar aqui também um pouquinho então. Vamos, Pedro. Atenção. Um, dois, três. Começou. Vamos, gente. Puxa. 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 Tá muito difícil. Tá muito. Nós vamos perder. Meu Deus, não acredito que nós perdemos Gente, nós perdemos a primeira Mas são cinco chances, né? Cinco Então, ó, perdemos a primeira Temos quatro chances Quem ganhar vai poder levar Uma almofada da Gabi Pietro E outra almofada do Lucas Uma ideia maravilhosa, hein? Muito boa Faces Segunda parte, então, hein? Vamos lá, pessoal, olha, foco, foco A gente não pode perder essa vez, hein? Vamos lá, com força Não, tem mais quatro chances Mas a gente tem que ganhar essa Um, dois, três e... Valendo! Ai! Vamos, tá? Isso tá muito forte Gente! Gente! Não, filho, a gente perdeu Pessoal A gente só tem três chances Gente! A gente tá tudo na minha mão Calma, calma Vamos reunir aqui Fica aí, vocês Fica aí, vocês Calma Vamos ter calma agora Porque só tem três chances E a gente precisa ganhar essas três chances Eu sei que é quase impossível Mas a gente vai unir nossas forças Vamos lá Amizade ganha tudo Amizade ganha tudo Um, dois, três e... Vamos lá Nós estamos preparados, seus vilões feios Vilões feios Dessa vez você não vai ganhar Nós vamos ganhar Atenção Eu confio em vocês, hein? Agora vamos Força, hein, Pedro Valendo Vamos Vamos Faces Nós temos chances agora Nós vimos que nós vamos fortes Juntos nós podemos Tudo Vamos lá Essa estratégia funcionou Funcionou, hein? Vamos lá Um, dois, três e... Valendo Ai, gente Falta uma Uma rodada Quem vencer Vai vencer Vai vencer Quem vencer Vai vencer E quem perder Vai limpar todo o chão É o seguinte Eu não quero limpar Nem eu Não quero limpar nada Então, ó Esses dois aí vão ter que limpar Vocês já perderam seus faces Isso Tá tudo fraco Vamos lá, pessoal Vem, filho Vamos lá, filho Gente, toda a força do mundo Pra gente agora, hein? Vamos lá Valendo Me dá força Super força do Lucas Jaxa Poder Vamos lá Fortura dos faces Segura Não vai Vamos lá Um, dois, três e... Valendo Vai, filho Vem, filho Puxa, filho Puxa Puxa, filho Puxa Isso Puxa, força Força Não desista Não desista Puxa, puxa Ganhamos Pessoal, nós ganhamos esse desafio Faces Eu só tenho uma coisa pra dizer pra vocês Faces Vocês vão limpar o chão Faces Olha o que eu trouxe pra... Aí, ó Dá o roxo pra ele, ó Que isso, que isso, que isso, que isso Ó, dá o roxo pra esse aqui, ó Pode começar Divirtam-se Eu vou limpar Mas sabe Que vai ter volta Eu vou ganar É pra vocês aprenderem a nunca... É pra cá, Face É pra cá Pra vocês aprenderem a nunca mais Se intrometer Nas nossas visitas aqui, hein? Bom, galera Nós vamos ficando por aqui Os faces estão limpando aqui a minha sala, né? Graças à nossa força À nossa amizade Nós vencemos E espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Se vocês gostaram Deixa seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo A... Dei 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 Tchau, tchau.